Eu quero mostrar pra vocês todos os livros que entraram na minha estante agora durante o mês de fevereiro e também alguns livros que entraram nos meses anteriores, mas que eu esqueci de mostrar pra vocês no book haul que eu fiz em janeiro. Simplesmente porque eu esqueci na estante, gente, tá nada demais. Eu vou começar por três novos que eu comprei agora em fevereiro. Bom, começando por esse aqui que é uma ficção científica, tem em português, é O Poder, da Naomi Alderman, que é uma escritora inglesa. É um livro de ficção científica, portanto, e inclusive foi elogiado aqui pela Margaret Atwood, que pra mim não vale muito porque quem assiste o canal já sabe que eu não sou amante da escrita dessa autora, né? Mas eu vou dar uma chance porque é uma escritora inglesa e as ficções científicas dos escritores e escritoras inglesas costumam ser muito boas, tá? Outro livro que eu encontrei, que eu achei muito interessante, é O Chapéu de Vermeer. Esse aqui eu achei interessante porque é um livro de não-ficção. E esse autor aqui, o Timothy Brook, vai contar a partir dos quadros do Vermeer, né? Ele vai usar aqui as cenas do Vermeer, pra contar como foi o desenvolvimento no século XVII do comércio, tá? Do comércio mundial, inclusive. Então, eu achei a premissa super interessante, eu gosto dos quadros desse autor, desse pintor, então, juntou o útil ao agradável aqui. E, finalmente, né, o último novo que eu comprei foi esse aqui, o Kane, do Jim Tumor. Esse aqui é um dos autores que faz parte do Harlem Renaissance, que também, quem assiste o canal já sabe que eu estou lendo autores dessa época, né? Eu tenho um projetinho pra ler esses autores. E agora eu achei mais esse aqui, e eu incluí nesses daqui, que vocês estão vendo esses em pretinho, são todos autores do Harlem Renaissance. E esse aqui eu incluí por quê? Porque esse livro é considerado uma obra-prima da literatura norte-americana da época, pelo estilo e pela estrutura do livro, tá? Então, a gente vai conferir, e logo, logo eu vou falar sobre esses livros que eu estou lendo do Harlem Renaissance aqui pra vocês. E mais um que eu acabei encontrando pro Harlem, agora são todos livros usados, tá, gente? Foi esse daqui, da Michelle Alexander, que é The New Jim Crow. Que ela tem uma teoria aqui, dizendo que o Jim Crow, que é aquele conjunto de leis, né? Que segregava os negros nos Estados Unidos, ele teve um renascimento com o encarceramento dos negros dos Estados Unidos. Eu não sei muito bem como é que é isso, mas pretendo ler pra contar pra vocês. Eu achei esse livro aqui, do Tim O'Brien, The Things They Carried, que é sobre a guerra no Vietnã, mas é um livro autobiográfico. Ele conta como ele e vários amigos dele lutaram no Vietnã e a experiência que eles tiveram ali. Esse livro tem um filme que chama Soldier's Sweetheart, vou deixar aqui a capa pra vocês verem, eu não sei como é que é o nome em português, porque eu não assisti. E eu vi esse livro ali na loja, né, que eu trabalho, já falei pra vocês também no último book haul, que eu sou voluntária, numa loja de livros usados. E eu vi esse livro aqui na estante e comecei a folhear e eu achei interessante, gente, porque ele é todinho anotado, todinho anotado. Inclusive, com algumas traduções de algumas palavras, então eu acredito que quem leu esse daqui não tem o inglês como a primeira língua. Então, além de eu achar o livro interessante, porque fala sobre o Vietnã e é uma experiência desse autor no Vietnã, eu achei interessante pelas marcações, tá? Não tenho nenhuma restrição com o livro que foi previamente marcado. Acho até interessante, né? O que será que a pessoa achou tão importante, que marcou tanto nesse livro, né? Bom, aí eu encontrei uma autora que eu queria fazia tempo, que é a Sandra Cisneros. Esses dois livros também não tem português. A Sandra Cisneros é uma autora americana de família mexicana e é isso que ela conta, ela conta a experiência dos mexicanos nos Estados Unidos. Esse livro aqui, o Caramelo, ela vai contar a história de uma família, várias gerações dessa família, que migrou para Chicago. E aqui nesse YA, ela vai contar a história de uma garota, The House on Mango Street, de uma garota de família mexicana tentando sobreviver em Chicago, tá? Eu vou ler os dois e provavelmente vou fazer uma dobradinha para vocês, tá bom? Eu não sei se vocês sabiam, né? Mas Chicago tem muitos mexicanos, gente, muitos. É um dos lugares nos Estados Unidos que mais concentra mexicanos, né? Bom, aí eu ganhei de outra voluntária ali da loja de livros, né? De sebo, eu ganhei esse autor aqui, que é o Alexander McCall Smith. Ele escreve livros de mistério, né? Thrillers. Só que ela me falou que é um livro de mistérios diferentes, né? Por exemplo, esse aqui é um livro que tem português e ele se passa em Botsuana, no sul da África. E ele vai contar a história da Preciosa, que é a primeira detetive mulher do país e da agência que ela montou. E esse autor aqui é um autor que, ele é de família, eu não sei se é britânica ou se é escocesa, mas ele viveu, eu acho que é no Zimbábue, isso mesmo, durante o tempo em que Zimbábue foi colônia da Inglaterra, no século XX, tá? Então, ele tem uma experiência de alguém de família europeia na África e ele explora isso nos livros dele. Então, ele vai contar muita coisa sobre cultura aqui, é por isso que ela me deu. Ela falou, olha, o plot é o mistério, mas não é isso o mais importante no livro dele, né? Então, eu achei interessante, não conheço, nunca tinha ouvido falar desse autor. E aí ela me deu esse, que tem em português, né? Agência número um de mulheres, de mulheres detetives. E esse daqui, 44 Scotland Street, que infelizmente não tem em português. Os dois são os primeiros livros de uma série de livros que ele escreveu. Então, essa é uma série, essa aqui é outra, né? Então, ela me deu para experimentar, ela garantiu que eu vou gostar e eu tenho certeza que sim, porque a Hilary sempre dá dicas muito boas. Mas, aliás, é uma pessoa extremamente curta, tá, gente? Eu adoro trabalhar com ela. Aí, eu não vou lembrar onde foi que eu ouvi o nome desse escritor, que é o Arthur Kostler, Darkness at Noon, esse eu comprei, né? E ele é um escritor húngaro, por isso que eu não estou lembrando quem foi que falou sobre ele, mas ele era comunista e, durante o regime do Stalin, ele se decepcionou com a política do Stalin e começou a falar mal da política dele. E esse livro retrata algumas coisas que se passaram na época, tanto que ele escreveu em 1941, tá? Bom, esse autor tem outros livros em português, mas eu não encontrei esse daqui, se vocês encontrarem, vocês me falam, tá? Eu achei um livro aqui da Toni Morrison, que é O Olho Mais Azul, ela escreveu em 1970. Eu nunca li nada dessa autora aqui, mas eu tenho Beloved também, então eu pretendo ler os dois e aí falar sobre eles se eu achar que vale a pena, tá? Eu sei que esse livro aqui está sendo lançado no Brasil, ou relançado, eu não sei, agora em março ou abril, tá bom? Então, em breve vocês terão esse livro aqui em português. Eu achei esse livro aqui, gente, que fazia tempo que eu queria, porque eu acho essa capa fenomenal, né? Então, é A Vaca Sagrada, eu só encontrei em espanhol, não encontrei em português, é da Sarah MacDonald, que é uma jornalista, e que eu achei muito interessante esse livro, porque ela foi a primeira vez para a Índia, e tudo que ela viu ali na Índia, ela não gostou, eu não sei exatamente que cidade ela foi, mas ela não gostou, ela não gostou da sujeira, ela não gostou do excesso de pessoas, ela não gostou do barulho, ela não gostou da pobreza, ela não gostou de nada. E aí ela jurou que jamais voltaria para a Índia. E, obviamente, ela voltou, e acabou entrando em contato com a cultura, com as religiões, e escreveu esse livro aqui. E eu acho que é uma sensação, gente, de todo mundo que chega na Índia, pelo menos numa cidade grande. Eu senti isso, eu cheguei em Delhi, e eu, assim, foi um susto, gente, eu não esperava aquilo tudo. E, assim, eu até voltaria, mas o meu marido falou que jamais colocaria os pés de novo na Índia, né? Porque realmente é um choque, é um choque, tá? A gente não está esperando tudo aquilo que a gente vai ver. Ainda que a gente leia, que se informe, mas quando a coisa acontece, é um choque. Então, eu quero ver como foi que ela encarou essa segunda vez que ela voltou para a Índia, e o que foi que ela escreveu a respeito, tá? Falando em Índia, eu encontrei esse livro aqui, que são os escritos essenciais do Gandhi, e faz tempo que eu estou ensaiando para ler alguma coisa do Gandhi. Então, eu quero ler esses escritos essenciais dele, e mais uma outra, alguma coisa sobre a vida dele, uma biografia. Mas eu não quero que ele fale a maço, não, né? Aquelas coisas que são de mil páginas. Eu já encontrei uma biografia aqui que é uma graphic novel. Então, quando eu puder, eu vou na biblioteca, pego a graphic novel e leio junto desses escritos do Gandhi, tá? Ah, e eu encontrei dois livros do John Steinbeck para o projeto Lendo John Steinbeck, que eu tenho aqui com a Leila Cardoso, vocês também já sabem disso. Eu encontrei Alessio do Éden, que tem em português, obviamente, e que foi escrito em 1952, isso aí. E encontrei esse aqui, que foi escrito em 1942, que é sobre um grupo de bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui nem estava na lista dos livros para a gente ler no projeto, inclusive porque não tem mesmo em português, e eu nem sabia que ele existia, tá? Eu fiquei sabendo há pouco tempo e, assim, acidentalmente, encontrei ali na loja da biblioteca e trouxe. Então, são dois livros para o projeto do John Steinbeck, sendo que agora, em março, a gente vai ler A Longa Noite Sem Lua, tá bom? Então, aguardem aí que março vai ter mais John Steinbeck. Vai ser um projeto muito interessante. Ah, e eu encontrei também, usado, né, esse livro aqui da Isabel Allende, que é o Zorro. Então, ela conta aqui como foi que começou a lenda do Zorro na Califórnia no século XVIII. Foi em 1790, no final do século XVIII. Da Allende, eu já li A Casa dos Espíritos, que, obviamente, eu adorei, e li Inês da Minha Alma, que é um romance histórico, que ela conta sobre Inês e o Pedro Valdívia, que foram fundadores, se eu não me engano, da capital, né, do Chile. E eu gostei, mas é um livro cansativo, tá? É um livro bastante cansativo. Você tem que ler, assim, bem devagar, porque é muito descritivo. Mas eu gostei, é um livro muito bom, tá bom? Eu gosto do jeito que ela escreve. Esse eu comprei, mas comprei no Cebo, Os Últimos Dias da Noite, do Graham Moore. Essa foi uma sugestão da Leila, pra gente ler juntas, que é a história da briga histórica entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Eu não sei exatamente porquê, mas eu fiquei super interessada, né, porque é um romance histórico. E eu descobri que há muito tempo eu tinha comprado esse livro aqui pro meu marido, lembrei que tinha aqui, que é uma biografia do Tesla com muitas fotos. Ela foi escrita pelo Nigel Couthron, Couthron, não sei como fala o nome dele. E é a biografia, então, do Nikola Tesla, que não era americano, ele era croata. Eu acho interessante, por isso que eu até dei pro meu marido, porque eu mesma que dei, e aí não lembrava. Porque o livro é lindo, tá, gente? Olha aqui, ó. A história do Tesla, eu acho muito interessante. Olha que livro lindo, gente. É muito bonito, né? Ele é meio que me dando envelhecido. Por que eu acho interessante a história do Tesla, né? Porque eu acho que, vocês devem saber, aqui nos Estados Unidos tem um carro, uma companhia de automóveis que chama Tesla, que é uma companhia de automóveis elétricos. E essa é uma companhia que cresceu, assim, astronomicamente nos últimos anos. De 2017 pra 2018, ela cresceu aqui, né, no mercado dos Estados Unidos, em vendas, 280%, gente. E mundialmente, 135%. Nós estamos falando de carros elétricos, né? Então, a gente está falando desse segmento de carros elétricos. E o carro elétrico da Tesla, gente, é meu sonho de consumo. Um dia, né, quem sabe, quando eu ganhar na loteria, eu tenho um carro desse, porque ele é caro. Ou então, quando ele ficar baratinho, né? Porque a gente não sabe se isso vai acontecer um dia. Mas é um carro lindíssimo e a indústria automobilística teve, assim, uma remexida por causa desse carro. Então, eu gostaria de entender a história do Tesla e saber por que que esse automóvel chama Tesla, né? Porque, obviamente, tem tudo a ver. E eu achei também esse livro aqui sobre o cinema iraniano que vai contar a história desde 1950 até o início do século XXI. Então, vai contar toda a história do cinema iraniano, os seus principais diretores e as suas principais produções. Eu gosto bastante do cinema iraniano. Tudo bem? Julguem-me. Tá? Inclusive, Close Up é o nome de um filme iraniano. É muito interessante e está aqui para eu ler de vez em quando, dar uma consultada, tem algumas fotos. O cinema iraniano teve uma época muito interessante em que ele era feito com pessoas comuns, não com atores, mas pessoas que realmente faziam parte da comunidade que eles estavam filmando. Então, muito interessante. Está aqui. Quem escreveu foi o Hamid da Baxi que provavelmente é iraniano, né? Tá bom? E aí, olha só, eu li esse mês agora que passou a trilogia Tebana do Sófocles, que é o Édipo Rei, o Édipo em Colona e a Antigona, tá? Bom, eu amei, tá, gente? Nossa, como eu gostei. Muito bom, muito legal. É assim, porque como são obras clássicas, você acaba vendo referências que foram feitas em outras obras posteriores a ela e que eu não fazia a menor ideia porque eu nunca tinha lido o teatro do Sófocles. Então, achei muito interessante. E esse ano me propus a ler mesmo mais teatro e eu achei esse livrinho aqui do Ibsen, que é Ghosts. Esse aqui eu não sei se tem em português, tá? Mas eu achei ele bem fininho, tá vendo? É só a peça mesmo, já tá bem amareladinho. E aí, a Hilary, que é essa minha companheira aqui de voluntariado, viu que eu peguei esse livro de teatro e aí, arrumando os livros que a gente tava arrumando ali que chegaram de doação, ela encontrou esse, que é uma antologia do Teatro Vivo, que é um livro que eu vi aqui pelo conteúdo, que é um livro usado na faculdade, nas universidades, provavelmente de teatro. Ele vai ter uma introdução explicando o que é a peça teatral, como foi que começou, qual a característica dos personagens, as categorias, os gêneros, como ler uma peça de teatro e eu achei muito interessante porque vai ter aqui várias, várias peças de teatro, tá vendo? Tem uma antologia de peças teatrais. Então, vai desde o teatro grego, com a própria Antígona e outros, né, do teatro grego, passando também pelo próprio Ibsen, só que aí vai ter Casa de Bonecas, né, que eu acho que eu tenho por aqui. Eu tenho em algum lugar, tá? Molière, Brecht, Beckett, vai ter vários autores aqui e nessa antologia. Então, eu achei muito interessante, né, a Heller é uma gracinha, ela é super observadora, né, então ela vê as coisas que a gente gosta de ler e gosta de sugerir coisas novas. Então, é isso aqui, um livro muito interessante, tá? E esses foram livros, então, que entraram na minha estante agora, nesses últimos meses, e fevereiro, principalmente. Se vocês já leram, se vocês gostariam de ler, façam seus comentários, deixem aqui, né, nos comentários, pra gente poder conversar. Se vocês não são inscritos, não esqueçam de se inscrever e de apertar o sininho para receber notificações dos vídeos que saem todos os sábados e eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Até! E aí Tchau! 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 Tchau!